Declaração oficial nefosa em Rússia Estrutura Nacional de Rússia Conferência da Imprensa e a Residência Conselheiro Máximo Partido Conto, José dos Santos, Neymor e Bukar, Manlewana. Porta-voz Conferência, Nicolau Freitas Ateten, posição conto, retira Rússia Coligação Fongne, a nação meio cida, rodea cota em passe político, e Rússia continua a segurar a governação da UALU, nebe envolvemos o Partido Conto, tampa incerteza política, nebe ladau e a solução. Nocefe Estadurási continua com confiança para o oitavo governo, nebe lidera o seu primeiro-ministro, Tauru Matangruak. Partido Kamanek, Raburas Unidade Nacional Timor-Oan, junto, considera a declaração confiança no apoio Toma Cruz e Sua Excelência, Presidente República, Sr. Francisco Guterres Luolo, Bahia Primeiro-Ministro, Tauru Matangruak, ato lidera na FAT, oitavo governo constitucional. Partido Conto, rolamos parte e a estrutura oitavo governo constitucional. Nuné decide se for apoio Toma, para oitavo governo constitucional, Tauru Matangruak, 2023. Mas que nuné conselheiro máximo, o Partido Conto reforça, conto, ses, Rússia Coligação Fongne, ato apoio do oitavo governo, no selo hakatan, para o Partido Selog, mas bem apoio do governo da UALUNE, onde atende o surto do Covid-19, no hakatan, impasse político, Rai Laran. Ato assegura o governo, ainda, qualquer sede, mas nós, oitavo governo, se existe na FAT, oitavo governo, partemos, hoje, o Partido Conto, e o presidente do Partido Mons assume cargo, o que é oitavo governo, oitavo governo, ministro social. Então, nós não soubastê, não soubastê, não soubastê, não soubastê, não soubastê, não soubastê. O presidente foi no fato do governo, que é oitavo governo, da UALUNE 23. Mas a partir do ponto que nós estamos no momento renovado, no orçamento geral, não é a favor, mas a minha tem que assegurar o 8º Governo em torno de março. O plano Idenema, eu vou falar de Jean Katak, quando saibu-se aliado Idenbeba da forma de ser Monsanana. Monsanana e todo o respeito, todo o irmão, todo o Idenbeba conhecido, e é muito especial e todo o resto. E todo o respeito que temos. Mas nós, então, o que temos que levar o povo, o povo nem, a verdadeira, a partir da política, não é poder, não é poder, não é poder, não é poder. Então, a política é que assegura o povo, a nação. A política é que o povo nem saiu-se na Copa Maranhão. Então, ainda não é poder, já não, não é poder, não é poder, não é poder. Exemplo, o 8º Governo, o presidente de arrancada, o 8º Governo, e o que é o partido de Lula, o 9º Governo, o 9º Governo, o 9º Governo, a linha de lima, pronto a 6ª posição, o 9º Governo, o 23º Governo com a eleição, o 8º. O partido do Partido da União Europeia, e o que é o partido do Partido da União Europeia, o 4º Governo, o Partido da União Europeia, parlamentar, oficializa e aloram o regresso do fulano fevereiro de Nangne, e Rússia assina a acta coligação, a mutua com o partido CNRT, PD, PUDD, UDT, para frente mudança, inclui com Toracek. Equipe a cobertura de Emen.